Começa hoje a festa tão tradicional Junina do Moarama, uma das festas mais tradicionais de Uberlândia que tem 100% da renda destinada à Casa da Misericórdia. Tarsis Duarte também comigo nessa sexta-feira para trazer as informações. Está tudo pronto para a festa começar. E claro, o pessoal deve estar trabalhando muito, né? Com os produtos, preparando, organizando para essa festa linda. Bem-vindo, meu amigo Tarsis Duarte. Boa tarde. Olha, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Oi, Rafa. Obrigado. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Que sexta-feira gostosa, sextou com muita festa em Patos de Minas, mas também aqui em Uberlândia. Rafa, a gente piscou e já chegou junho, quase junho, mas a festa junina do Moarama chega até primeiro por aqui. O clima é de ajuste dos últimos detalhes, viu? O pessoal está pregando ali as últimas banderolas. Gente, com muito cuidado, dá um tchauzinho aqui para a minha câmera aqui, ó. Aí, olha. É nesse clima de últimos ajustes mesmo que está tudo por aqui, ó. Todo mundo ajustando as mesas. Você também, minha amiga. Tchauzinho na tela do balanço. Aí, ó. Todo mundo voluntário aqui, preparando essa festa linda que começa hoje com 100% da renda revertida para a Casa da Misericórdia. Ontem, nós mostramos que instituição é essa aqui em Uberlândia. A importância desse órgão para ajudar pessoas que vêm de fora para tratar de câncer aqui no nosso Hospital do Câncer de Uberlândia. É muita gente, você sabia? E aí, as pessoas precisam ser abrigadas de alguma forma. Recebem alimentação, lugar para dormir, espaço de convivência, tudo isso na Casa da Misericórdia. Que sobrevive graças à ajuda de voluntários. Mas essa festa aqui representa 70% da fonte de renda da casa. Bebidas já estão chegando. Muita bebida mesmo, né, amigo? Dá um tchauzinho aí para a tela do balanço. Você também. Aí, ó. Coisa boa. Esse bar aqui já está ficando lotado, chegando muita coisa. Olha quanta caixa já despachou para o lado de lá. E quanta bebida já está no freezer para ficar geladinha para logo mais, né, amigo? Para logo mais. Todo mundo chegando aqui na festa junina do Moarama. E como eu disse, venda. Venda dos ingressos e tudo mais revertido para a Casa da Misericórdia. Por isso que eu combinei com o Isauro de encontrar ele aqui. Afinal, o Isauro é o presidente da Casa da Misericórdia. E está trabalhando muito para conseguir receber todo mundo a partir de hoje nessa festa linda, hein, Isauro? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço. Boa tarde. Boa tarde à comunidade toda do Uberlândia. Estamos trabalhando bastante, sim. Mas com uma alegria, uma satisfação enorme. Porque estamos construindo uma festa maravilhosa, linda. À noite isso aqui fica uma coisa assim maravilhosa. Então nós queríamos convidar a toda a comunidade de Uberlândia a aparecerem, comparecerem. Traga uma família, tem brinquedo para criança. Tem a melhor quitanda de Uberlândia sendo feita, preparada desde a madrugada. Eu provei, eu mostrei ontem aqui no Balanço. Que maravilha. Então vocês vão ter a oportunidade de vir aqui na festa, né, curtir, aproveitar, saborear isso. Não só os adultos. Traga uma família. Eu falo que isso aqui é uma festa para a família. Nós vamos ter show de banda, nós vamos ter a Graziella, nós vamos ter o trio Sucupira amanhã, né, abrindo hoje com a Graziella. Enfim, estamos convidando a todos vocês. Nós estamos preparando esse evento com muito carinho, há muito tempo. É uma data para nós muito significativa. Porque é daqui que nós buscamos o recurso para sustentar essa grande obra que é a Casa da Misericórdia. Sejam todos bem-vindos. Agora, Isauro, eu tenho certeza que muita gente assistindo a gente agora está falando, ei, quero participar. Vou deixar para você essas informações de convite, hein? Como fazer? Bom, gente, nós temos duas formas para vocês verem. Primeiro, vocês podem comprar antecipadamente o ingresso através do nosso site, tá, pela internet. Ou vocês podem chegar aqui na portaria, também vocês compram o ingresso, vocês acessam. E aqui dentro vocês vão ter um cartão, vocês adquirem esse cartão e vão consumindo durante a festa. Então, convidamos a todos novamente para que apareçam, porque nós vamos estar aqui de braços abertos para recebê-los. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, Isauro Paludo. Obrigado. É responsável pela Casa da Misericórdia aqui em Uberlândia. Agora, ele falou assim sobre consumir ao longo da festa. Eu confesso que, para mim, é a melhor parte, viu? Aqui, ó, já está tudo pronto para vender. Já vejo que vai ter vaca tolada, caldo de feijão, caldo de frango, pamunha, mingau, arroz doce. Tudo que uma boa festa junina pede. Tudinho, tudinho. Será que essa turma já está afiada? Afinal, tudo que vai ser vendido aqui é feito pelos próprios voluntários. Dali, ó, da Casa da Misericórdia. E me disseram, Rafael, que a cozinha já está a todo vapor para preparar tudo que vai ser vendido. E não é que é verdade? Dá um zoom nessa cozinha. Mas eu vou chegando mais aqui, gente. Eu vou chegando porque o cheiro é o melhor de tudo, eu garanto. Que pena, ou que sorte, para você que não almoçou ainda, não poder sentir o cheiro que eu estou chegando, que está chegando aqui nas minhas narinas. Gente do céu, o cheiro está indo lá na praça. Boa tarde para vocês, gente. Tudo bem? Essa turma aqui já está afiada para logo mais. Está mesmo? Olha, se alguém gritar assim, ó. Olha a chuva. Vocês podem gritar. É mentira, porque não tem previsão de chuva para o dia de hoje, o que deixa tudo mais gostoso, hein? É, com certeza. Você está fazendo o quê? Está picando a cebolinha? Cebolinha. Estão cortando a cebolinha. Vai precisar de muito tempero, afinal, é muita comida que está nas panelas lá dentro. Cheiro verde. É muito cheiro verde. É muita coisa gostosa. Muita coisa gostosa mesmo? Muito. Eu, assim, vocês estão todos de toca e eu falei assim, vou pôr um chapéuzinho para eu chegar lá, né? Para poder não atrapalhar ninguém. Porque eu quero chegar lá nas panelas. Aqui é tipo, vai picando tudo, deixando tudo pronto para ir para as panelas. É isso que eu entendi? Aham. Está certo? Está certo. Que gilossadinha, hein, menina? Nó e grande. Nossa, graúdo. Para a chica doida. Para onde? Para a chica doida. Para a chica doida. Cebolinha também para a chica doida. Será que a chica doida está pronta? Não. Será que já está pronta a chica doida? Oi, arroz doce. Arroz doce. Ah, eu vou começar pela sobremesa, então. Mas vai começar de trás para frente? De trás para frente. Você não faz isso de vez em quando, não? Ah, dá palpite e faz, né? Precisando a gente faz, né? Precisando a gente faz. Deu fome, está pronto. Deu fome, está pronto. E está cheiroso, viu? Olha que arroz doce. Tem mais lá dentro. Delicioso e tem mais lá dentro. É apenas uma das coisas que vão ser vendidas aqui na festa junina do Moarama hoje. Tem mais coisa. Vem cá, gente. Vem comigo. Vem comigo. Oi, gente. Tudo bem? Nessa panela aqui tem o quê, hein? Milho verde. Ah, é para mingau, angu? Não, é para a chica doida. Para a chica doida. É. Então é aqui que vai parar aquele gilózinho que está lá fora. É verdade. É aqui. Eu queria já provar, mas ainda vai faltar um cachinho. A minha chica doida está aqui esperando. A minha o quê? A minha chica doida? É. Já está pronta essa aqui? Já, te esperando. Ai, hora do almoço. Aqui no balanço. Rafa, eu espero que você já tenha almoçado, meu querido. Porque ela disse que eu vou poder provar essa chica doida aqui hoje. Vou mesmo? Vai com tudo que tem direito. Ai, que delícia. De loz. Então, enquanto você serve, eu vou sabendo aqui o que tem nas outras panelas. Pode ser? Porque está cheio aqui, ó. Carne moída, que eu imagino que deve ser para o recheio do pastel. Recheio do pastel, é? Pastel. E de cá, tem o quê? Esse aqui é o arroz doce. Ah, mais arroz doce. É, mais arroz doce. Mais arroz doce. O povo aqui gosta muito de arroz doce. Vende muito? Vende bastante. Que delícia. E de cá, hein? Você viu lá o Chiquinho Maluco, aquele primeiro? Ah, do lado de lá? O primeiro lá, Chiquinho Maluco. Ah, é por quê, gente? É uma delícia. É porque é assim, ó. Não é só a chica doida, tem também o Chiquinho Maluco. Qual que é a diferença? A diferença é que o Chiquinho Maluco é de frango. E a chica doida? De carne de vermelha, peco, calabresa, linguiça. Eu vou ter que provar os dois. Tenho que provar os dois, é uma delícia, tá? Ah, eu vou ter que provar os dois. Peco, tá? Não problema. Deixa eu continuar a abertura aqui. Olha a cobra! É mentira, é mentira. O que é aqui, hein? Essa aqui é a melhor canxica da cidade. Ai, o amiguinho. A canxi amiguinho, tá vendo? Leite can... Canjica? Que não existe? Hum, até travou. Até travou. Na hora da canjica, travou. Hã? Olha ali, ó. Ó a canjica, ó. Hum... Ai, ai. Fala aí, Tarsis. Com todo mundo? Olha que maravilha. Ai, que delícia. Aí você vai lá comer da minha canjica. Aí eu... Faz o convite pra todo mundo que tá acompanhando. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui na festa do Marama comer a melhor canjica de Uberlândia. A melhor canjicada de Uberlândia. E dizem que é também a melhor chica doida. É o que eu vou fazer agora. Vai andando aí. Vai andando aí. Essa aqui é a mulher da vaca tolada. Ah, ah! Pera aí. Ela gritou assim. Tem a mulher da vaca. É a vaca tolada. É a mulher da vaca? É a mulher da vaca. Eu esqueci de você, não. Me mostra a vaca tolada, tá? Tá no inicio. Eu tô preparando ainda. Atolando a vaca. Tô desatolando ela. Entendi. Já, já vai ficar pronto. E a melhor vaca tolada do Marama. De Uberlândia, a melhor. Até de noite já tá pronta. Até de noite já tá pronta. É tudo melhor aqui. Tudo. Tudo. Porque eu provei a que Tandê é a melhor. A melhor que Tandê faz daqui, não foi? Foi uma delícia provar. E eu vou provar tudo que vocês estão fazendo aqui. Com licença. Quatro horas tá pronta. Quatro horas tá pronta essa aqui? Eu também, gente. Tá. A vaca tolada, quatro horas já tá pronta. É o tempo suficiente pra até a hora da festa hoje à noite. Tudo isso aqui está prontinho pra servir, colocar no prato. Assim como a Veri já colocou a minha chica doida. Com pimenta ou sem pimenta? Sem pimenta, porque, né, basta a vida. E tá não é doida. Ah, então é doida? Então eu quero a minha chica um pouco mais... É, eu quero... É o giló e ela não saiu a pimenta. Ela tá perguntando se eu quero um pouco de insanidade. Afinal, ela disse que sem pimenta, aí não é chica doida. Então eu vou pôr só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Aí. Só um pouquinho de insanidade na minha chica doida. E o giló eu vou pôr, porque o giló é uma coisa deliciosa. E do jeito que esse giló tá gostoso. Rafa, tá aí? Gente, o Rafael foi no banheiro justamente nessa hora. Não, tô aqui. Ele não quer ver eu provando? Tô aqui, tô aqui. É isso? Ah, não vou provar então, né? Olha isso. Olha a maldade, Albi. Tarsis Duarte, hoje tem festa junina do bairro Moarama. Falta de respeito. Falta de respeito com o apresentador aqui, olha. Olha esse giló. É a melhor mesmo, viu? É a melhor mesmo. Ela já tá preparando pro cinegrafista aqui, perguntando se ele quer com ou sem giló. Com ou sem giló? Tchau, Tarsis. Com o giló. Tchau, tchau, tchau. Não dou conta, não. Ah, o que que é isso? Ó, festa junina hoje. Vai lá que você vai estar ajudando uma casa maravilhosa. A Casa da Misericórdia, que faz um atendimento lindo aqui. E percebo, são todos voluntários e todos sorrindo, felizes fazendo esse trabalho. Então vai lá, viu? Vai lá. Não vai perder, não. Tchau.